Música Fala rapaziada, beleza Aqui é a gente aqui me trazendo mais um vídeo para o canal E bem galera, estou de volta no parkour galera Estou trazendo um mapa muito fera mesmo Mapa bem chão galera Então bem galera, vamos lá Vou dar um corte aqui, quando eu estiver lá dentro do mapa eu volto E galera, voltei Estamos aqui no parkour Parkour de Diamante Parkour de Dima Isso é uma bichinha bem doida Vamos tentar fazer assim de costas, olha como é que o pai é Horrível Eu sou horrível Então bora lá galera Isso aqui era só para vocês verem O mapa não é muito grande Então vamos lá, vou dar o corte E já volto Então vamos lá, vamos começar no 3, 2, valendo Merda, já caí Puta que pariu É tanto tempo sem fazer parkour que eu já até perdi o jeito galera Opa, então não vou nem quer pegar o jeito Opa Uau Que que é isso, voltei Puta, voltei não Morri Vem levantar o corte para a gente ir no começo Porque a gente está dando escovar muito longe E já volto Voltei, então vamos lá Para a segunda tentativa Ai, morri Não, morri não Volta, volta, volta Bem galera, agora eu vou com calma Porque senão eu vou ficar caindo toda hora Aqui é fácil de passar aqui Agora tem que ir com calma Vou nem querer ir com o parkour de 3 ou 4 blocos Deixa eu ver 3 blocos Ah, vai tomar cu Caralho Galera, eu vou dar um corte Quando eu estiver ali em cima eu já volto Bom galera, já estou aqui em cima Então vamos lá Caralho, tem que estar muito concentrado Foi aqui que eu caí, né Isso, passei Não vou dar mole aqui Não sei como eu morri ali Eu consegui fazer um parkour de 3 blocos E caí ali Ai, caralho Pronto, cheguei aqui Meu próximo lugar de spawn point É aqui agora galera Ei, cerquinha Você acha que eu vou cair aqui, você é louco? Opa Aqui Aqui Nossa, está muito fácil Morri Não caí galera Então eu vou voltar para ali e já volto Bem galera, voltei Olha o que eu fiz Eu dei improvisada aqui Mantei uma escadinha para caso eu caí de novo Então vamos lá Vamos começar daqui Vamos lá, vamos Vamos pulando aqui Porque aqui é fácil Aqui tem a faixa Foi porque eu tentei Pular daqui direto Vai Isso Pronto, pulhei Aqui tem um baú Tô descendo Tô descendo What? Então tá, era pra cair aqui, não caiu Finite e ganhei galera O vídeo foi esse Se você gostou Deixe seu like Avalie o vídeo Então fui galera E tchau E aí E aí E aí E aí E aí